Olha aqui, essa árvore aqui é chamada pau preto, olha pra vocês verem, e realmente é pretinho assim, sabe? Talvez seja por isso que o nome é chamado assim, e eu tava observando, ela tem essa resina aqui, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver direito, mas tem uma resina, e eu pensei, será que essa resina aqui não seria boa pra fogo, né? Pra poder pegar fogo com mais facilidade, aí o que eu vou fazer, eu vou fazer um teste, eu vou tirar aqui pra me testar. Vou tirar a resina dela aqui, ó, com a vaca, ó, tem bastante resina, ó, tomara que seja boa pra fogo, gente. Vou tirar aqui, ó, tá caindo, depois eu pego no chão, mas ó, ó o tanto de resina que tem, tomara que seja boa, né? Eu nunca testei, falei, ó, vou fazer um teste pra ver, ó o tanto. Ah, não. A faísca cai, mas não pega não, ó. Deu certo não. Bora testar outras resinas. Hoje eu tô aqui no meio do mato pra mostrar pra vocês algumas árvores que tem propriedades medicinais. E hoje eu estou aqui no pau-ferro. O pau-ferro, ele tem vários benefícios. A copa dele é desse jeito, pra vocês verem as folhas. Aqui, ó, vou até mostrar mais de perto. Olha pra vocês verem como é. Verem como é. E aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Vou colocar aqui. Ó, pra vocês verem. Isso aqui é a casca dele. Então vai soltando isso aqui, ó, como que fica. Tá vendo? A casca do pau-ferro. Ó, tem que tomar cuidado no surpião, mas vai soltando e vai caindo. São vários os benefícios que a casca do pau-ferro tem. Então, assim, vou mostrar pra vocês, falar pra vocês, alguns benefícios, né? O chá do pau-ferro é muito usada para o tratamento de várias doenças e problemas de saúde, né? Como a cicatrização de feridas, hemorragias, crise asmática, tosse com catarro, diabetes, alergia respiratória, diarreia, hemorroides externas, úlcera gástricas. E serve pra auxiliar o tratamento de infecções de fungos, principalmente inflamações na região da boca, como gengivite. Eu mostrei recente que o mulungu serve pra gengivite e o pau-ferro também, pra quem tem problemas na gengiva, é excelente. Vou tirar a casca aqui e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 E assim, o anjico também, gente, ele tem vários benefícios, ele tem essas barras aqui, ó, como vocês estão vendo. E são várias as propriedades também medicinais. Esse aqui é um pé que é bem antigo, né? Tem até uma cabeça de boi aqui, ó. A cabeça de boi. Então, assim, o anjico, ele é indicado pra reduzir sangramentos, combater diarreias, ajuda na cicatrização da pele também, estanca hemorragias. O xarope também serve pra problemas pulmonares e das vias respiratórias, bronquite, tosses, farangite, asma. Então, é excelente. Não podemos perder a oportunidade de tirar as cascas, né, enfim, deixar em casa, pra sempre que tiver algum problema, usar, né? Minha mãe é assim, tudo que ela vê que é bom, ela tem em casa. Se alguém sente alguma doença, algum problema, ela já tem pra cada erva medicinal, cada planta medicinal, ela tem ali pra poder fazer. Então, hoje eu vou tirar as cascas todas aqui pra levar. Só que essa daqui, como é antiga, é bem dura, olha. Minha tia tá aqui junto comigo, né, pra gente tirar umas cascas aqui, bem rosada. Então, vamos tirar umas casquinhas aqui. E ela tem uma sombra também muito boa. Ó, e meu cachorro tá aqui, o Jimmy. Né, Jimmy? Olha a cascona dela. Ó, dura, dura. Essa aqui é porque ela é uma árvore bem, é bem antiga. E ela também solta uma resina. Será que essa resina não pegaria fogo, hein? Resina do anjico, não sei. Mas, ó, tem uma resina aqui. Eu filmei o pé de mulungu, mas olha outro pé de mulungu aqui. Olha aqui. O mulungu já falei pra vocês dos benefícios que ele tem, né? Ajuda muito aí quem tem ansiedade, estresse, quem é bem agitada, tem problemas de insônia. Até quem tem gigivite ajuda também. Então, assim, é excelente. E serve também pra fazer fogo, né? Excelente aí pra fazer a prancha aí, pra usar aí o fogo primitivo com arco e broca. Então, ele tem um chifre aqui. E eu vou levar esse chifre pra mim, gente. Esse chifre, vou levar pra mim fazer alguma coisa. Ó, vou levar um achado. Aqui é muita coisa. Se eu for mostrar pra vocês, tem que ser vários dias. Ali tem um pé de mandacaru. Aqui é o ribeirão quando enche de água. Fica bem bonito aqui. Já até gravei, hein? Aqui é um pezão aqui de mandacaru. Ó, que bonito. Bom, galera, eu tô aqui debaixo desse pé de canjuão. E você sabia que dá pra fazer entalhe também com canjuão? Já fiz, meu primo também já fez colheres, já fiz alguns talheres com o canjuão e dá super certo. Já testei também. E o canjuão é excelente aí pra poder fazer entalhe. Bom, galera, esse aqui, gente, é conhecido aqui como gravatar. Esse aqui é o gravatar que eu conheço aqui na Caatinga. Olha pra vocês verem. Ele tem um espinho na ponta, assim, ó. A cerca todinha, desde aqui debaixo, tá vendo? Desde aqui debaixo até lá em cima. É todinha com gravatar. Então, o gravatar que eu conheço aqui é esse. Ó. Pra vocês verem. Todinha. Até chegar lá em cima na outra cerca. É o gravatar, tá vendo? Então, as folhas dele é desse jeito. A cor dele fica bem amarela, assim. Bem amarelinha. E, ó. Os lebres. Gostam muito de ficar dentro, assim. Ó. E tem as pontas bem finas. Ó. Ó. Tá vendo? A folha do gravatar. É desse jeito aqui, ó. Dá até pra fazer uma coberturizinha de um abrigo, né? Encaixando uma na outra, se tiver bastante. Largada no meio do mato. A procura sabe de quê? Ó. Ó o capizão, gente, que tem aqui. Dá pra ficar perdida? Pode ficar perdida? Pode. Mas, encontrei o que eu queria. Um pézinho de cana aqui. Tá vendo? Olha ali. Encontrei. Ó. Minha filha já atorou logo um ali. É. Nega doida. Nega doida. Nega doida. Nega doida. Familiares. Tá bom? É isso aí. Beijinhos e tchau, tchau.